Bem-vindos a um MMO Drops muito especial. Galera, tem um rumor aí que se for verdade é uma bomba. Estão vazando informações sobre a nova expansão do World of Warcraft e eu vou trazer tudo para vocês aqui nesse vídeo. Mas lembrando que isso é rumor, mas é bem factível. Parece que realmente vai ser isso, mas ainda não é confirmado pela Blizzard, então por enquanto é rumor. Vamos lá. A nova expansão seria o Profeta das Trevas, com classe Shadowhunter tão pedida pela galera. É a classe do Illidan. E aí quais são os detalhes disso? É o seguinte, os Andalari Trolls aliados às Nagas, cujo objetivo é inundar os continentes elevando o nível do oceano. Nessa nova expansão o grande foco será Elfos Noturnos e Trolls, com Malfurion e Vol'jin sendo os principais heróis dessa nova expansão. É uma grande oportunidade para Vol'jin provar para si mesmo e para a Horda que ele é realmente um Warship, o chefe de guerra, o comandante da Horda, que a Horda tanta precisa. É uma grande ênfase sobre a lealdade do Vol'jin para a Horda, apesar da oportunidade de fazer parte do Império, recém ressuscitado aí das Nagas com os Trolls Andalari. E a tentação de se juntar, do Vol'jin se juntar aos Andalari e ficar com a sua família. Essa é a expansão dos Mares do Sul, tão pedida pelos jogadores, com essa nova classe Shadowhunter. Quais são as raças que poderão ser Shadowhunter? Trolls, Blood Elfes, Orcs, Globem, Forsakens, os Renegados, da parte da Horda. Da parte da Aliança, Humanos, Anões, Worgen, Night Elfos, Elfos Noturnos e Gnomos poderão ser Shadowhunter. A classe vai ser uma classe que vai ter variação entre arcos, bestas e outras armas. Terá um foco mais pesado em ataques mágicos e com as specs de Shield Ranger, que eu não sei qual vai ser o nome em português, Spirit Melding e Shadowhunter. O Shield Ranger e Shadowhunter são DPSs e Spirit Melding é uma especialização de cura. O Shadowstalker vai começar no nível 1, que seria o Shadowhunter. Vai ser em inglês Shadowstalker, Shadowhunter. Começar no nível 1. E mais para os jogadores que comprarem essa nova expansão, o Profeta das Trevas, vai ser capaz de criar um Shadowhunter no nível 100. O novo level cap vai ser 110. A expansão terá 8 novas zonas. As profundezas de Valerian, Zandalar, Kul Tiras, Kenzan, Teowabin, a Ilha da Pilhagem e Broken Island. As duas novas zonas de partida serão a Valerian Demptis e Zandalar. O Valerian Demptis são uma zona subaquática com Nagas, semelante a Vashir, mas com um tamanho menor e de menor duração. A galera não gostou muito de Vashir na época. Ela serve como uma introdução para o enredo que gira em torno das Nagas. E com essa história aí, vai ser muito legal se essa expansão realmente for o Profeta das Trevas, com Nagas, Shadowhunter. Essa história do Vol'jin. Olha, eu estou torcendo para esse rumor ser verdade. E vocês? Vocês acham que esse rumor é verdade? Que essa vai ser realmente a nova expansão do World of Warcraft? Lembrando que não tem nada da Blizzard sobre isso. É rumor que está vazando na internet. Coloquem aí nos comentários a sua opinião. Eu quero saber se vocês acham que esse rumor é verdadeiro e que vai ser a nova expansão do World of Warcraft. Deixem comentários, assinem o canal se não for inscrito. E muito grato pela sua audiência. Marcelo Sgamer, agradecendo e se despedindo. Beijo a todos e que a força esteja com vocês. Assine o canal aí. Sempre games, notícias, guias e tudo que os gamers e nerds gostam. Valeu, galera. Fui. Fui. Fui.